Fala pessoal, tudo beleza? Jeff06. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí um procedimento de solda, tá? No tanque, ó. Aqui já tem alguns pontos que eu fiz a solda. Eu vou mostrar pra vocês aí como fazer, tá pessoal? Vou mostrar também o que é necessário. Aqui, ó, como vocês podem ver, não sei se a câmera vai pegar, mas tem um furinho, olha lá. Tem um furinho ali, ó. Tá vendo? Eu já raspei aqui, ó, passei a lixa, deixei o furinho bem visível pra gente fazer uma solda. Lembrando aí que esse procedimento é pra pequenos furos, tá pessoal? Igual eu mostrei pra vocês ali, ó. Eu fiz alguns pontos já de solda. Eu vou mostrar pra vocês fazendo esse pedacinho ali que ficou faltando. Tá? Aqui, ó, a gente vai precisar um secador de cabelo, se você não tiver aí um soprador térmico, tá? Uma pasta pra solda, isso aqui é importante porque é ela que vai limpar a área e vai fazer fixar a solda ali. Um diluente aí, ó. Tô usando aqui esse... isso aqui é uma água-raiz, ó. Tá? Pra gente fazer a limpeza da área ali pra depois soldar. Um pouco de estanho, tá vendo? E um ferro de solda. Vou ressaltar novamente pra vocês, tá pessoal? Isso aqui é um procedimento paliativo para pequenos furos. Se o seu tanque tá já muito enferrujado, principalmente de dentro pra fora, que é onde ele começa a corroer, né? Aquele tanque que já tá há muito tempo ruim, cheio de ferrugem por dentro, não vai adiantar porque você vai tampar, vai aparecer outros furos. Então, aqui é só um paliativo. Essa é uma moto de leilão que ficou muito tempo parado, o tanque tá podre. Então, é só pra gente poder levar a moto pra fazer a vistoria lá, mas esse tanque vai ser substituído porque ele tá muito ruim por dentro, tá bom? Então, esse procedimento é um paliativo, tá? Se o seu tanque tá bom, não tá tão ruim assim, foi dado uma batida e furou, você consegue fazer um reparinho. Mas se ele tá podre, não tem jeito. Tem que trocar mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, então o primeiro passo, galera, é a gente pegar uma lixinha, lixar bem aqui a área onde vai ser feita a solda, tá? Deixar na lata mesmo, que aí você vai conseguir fazer o estanho grudar bem melhor aqui nessa região. Tem que tá muito bem limpinho, tá, galera? Senão o estanho não pega, não gruda. Com o tempo ele vai vazar e é pouco tempo, tá? Às vezes você faz essa solda aí, se não tiver bem limpo, no outro dia já tá vazando novamente. Então, lixar bem, deixar a lata exposta e deixar o buraquinho bem à vista lá. Bom, o segundo passo é a gente vai pegar um pedacinho de estopa aqui, vamos molhar na água a raiz, tá? Vamos molhar na água a raiz. E tá passando aqui na área, ó, pra descontaminar, tá bom? Tirar toda a impureza que tiver aqui. A água a raiz é bem forte, ela dissolve bem as impurezas aqui, vai deixar a área limpa pra solda pegar, tá bom? Então, ó, já passamos aqui. Agora você vem com um paninho, pega um paninho e passa aqui na área, ó, pra limpar bem e deixar isso aqui, ó, bem limpinho. Acho que dá pra ver no vídeo aí, ó, ficou bem limpinho lá, tá bom? Segundo passo, você vai pegar a pasta pra solda, vai pegar um pouquinho dela e vai passar nessa área aqui onde você vai soldar, tá? Pode passar bastante e passa em volta também, porque é ela que vai fazer a solda aderir no metal, tá bom? Ela facilita, né, o processo de soldagem. Então, você pode passar bastante em volta ali, ó, tá? Eu passei. Agora a gente vai vir com o soprador. Bom, então agora a gente vai pegar o soprador aqui, vai pegar o soprador e vai deixar na área até dissolver essa pasta, tá? Ela é uma pasta que vai dissolvendo, depois ela vai secar, então vamos lá. É importante o secador também, porque ele vai esquentar a lata onde a gente vai fazer a solda, então ele vai deixar a lata bem quente pra solda pegar melhor. Então agora aqui, ó, com esse procedimento a gente vem com o ferro de solda, tá? E vamos tá passando a solda lá, ó, no local. Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar daqui. Aí, ó. Acho que a câmera vai ficar ruim de pegar aí, tá? Mas, ó, você não pode deixar muito grossa, você tem que tentar espalhar ela, porque se ela ficar grossa, ela destaca facinho. Então você tem que, ó... Agora eu vou virar ele aqui pra eu conseguir soldar melhor aqui. Bom, pessoal, então tá aí a solda, ó. Acho que dá pra ver, né, ó. Deixei ela um pouquinho grossa, tá? Mas dá pra deixar ela mais fina. Então, ó, então tem uma solda aqui, tem outra aqui, ó. Tem mais duas em volta aqui, ó. Uma pequenininha aqui e outra aqui no pezinho do banco. Então, como eu disse, é um tanque que já tá, né, bem ruim, galera. Então não tem jeito. O ideal é a gente trocar o tanque. Mas é como a gente precisa fazer a vistoria. Não dá tempo, né, dos 30 dias. A gente vai colocar gasolina, vai lá passar a moto na vistoria e depois eu vou trocar esse tanque por um novo. Fazer uma pintura, tudo certinho aí. Beleza? Então, se você curtiu, deixa seu like. Assim que eu fizer a instalação lá, eu vou mostrar pra vocês se vai pingar ou não gasolina daí. Beleza? Tamo junto. Bom, galera, então tá aí, ó. A moto já tá aqui. Vou mostrar pra vocês aí, ó, os pontos de solda. Tá? Não estão pingando. Pelo menos até o momento que a gente fez a montagem aqui. Tá, ó. Eu vou mostrar pra vocês que tá cheio o tanque, ó. Vamos abrir a torneirinha que vocês vão ver que vai descer gasolina. Ó lá, gasolina descendo, tá? Tá saindo aí, ó. Então não tem gasolina. Fechar aqui. Aí, fechei. Então vocês estão vendo que tem gasolina, ó. E os pontos de solda não vazou. Vazou, pelo menos até o momento. Vou mostrar do outro lado. E, ó, como vocês podem ver também, não vazou, ó. Tá? Tudo beleza. Tem um outro lá embaixo. Acho que não dá pra ver, ó. Da torneirinha lá. Tá beleza. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma